Olha, pra muita gente isto é um celular, não é? Mas pros clientes do Unibanco, é um anjo da guarda. Ele avisa quando seu cartão de crédito foi usado. Confirma quando você saca dinheiro no caixa automático. Também avisa quando surge algum probleminha na sua conta. Um anjo da guarda há 30 horas nas suas mãos. Só cliente do Unibanco tem.